Céu Céu tão grande é o céu E um bando de nuvens que passam ligeiras Pra onde elas vão? Ah, eu não sei, não sei E o vento que passa nas folhas Contando as histórias que são de ninguém Mas que são minhas E de você também Ah, Dindy Se soubesses o bem que eu te quero O mundo seria Dindy Linda, Dindy Olha, Dindy Oh, Dindy Se um dia você for embora Me leva contigo, Dindy Olha, Dindy Adivinha, Dindy E as águas desse rio Pra onde vão? Eu não sei A minha vida inteira Esperei E esperei Por você Dindy Que é a coisa mais linda que existe É Você não insiste, Dindy Olha, Dindy Eu te adoro, Dindy Ah, Dindy Ah, Dindy Ah, Dindy Se eu só tivesse o que eu diria Todas as coisas bonitas que eu vejo Que você será eu Amém, Dindy Ah, Dindy Ah, Dindy Like the song of the wind And the trees That's all my heart Is singing Dindy Happy Dindy Whenever you leave me I love you I love you more each day Yes, I do Yes, I do Yes, I do I'd let you go away If you take me with you Don't you know Dindy Like a river That song I would sing All the beautiful things That I sing When you believe Oh, my Dindy 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 Adivinha Adivinha Que eu tava Ding, ding